E aí, moleque, presidente do GTA Online. Ó, visão pá, nós jogando aqui online, ô Tony, ó. Só de rolê na cidade. Aqui por enquanto tem ninguém não, tá ligado? Mas... Nós mandou, foi todo mundo embora da cidade, filho. Essa aqui é a nossa área, tá ligado? Nós dominamos aqui essa parte. Aqui um pedacinho que nós dominou. Ali é a igreja do tio ali. É, ali é uma pesquisa. O sangue ali tá até pequeno, tá ligado? Aí entrou em guerra aqui com os caras foda da favela. É só nós dois, conta mais de mil, tá ligado? Mas é foda no bagulho. Então um parceiro nosso que morreu aí, Luiz Rezende, tá ligado? Que morreu vindo na cidade aqui, tá ligado? Então vou um HS na terça. Aí sobrou só nós aqui, tá ligado? Só divulgando. E aí, eu sou o são. Eu sou o Phil, quem tá ligado? Guilson, Guilson, eu sou o que o que Deus tá falando ali. Corriê se o cara tem a mãe de sublar, hein? Vou botar uma Zipzera aqui. Eu vou ver se tem a mãe, irmão. Vamos lá. Eu vou ver se tem a mãe, irmão. Eu vou ver se tem a mãe. Eu vou ver se tem a mãe. Tá ligado a mãe. Eu vou ver se tem a mãe, irmão. Calma aí! Para o carro, para o carro. E aí você vai dar uma certa. Nem! Deu! Deu que to pilotando! Qual que você quer? Não! Ah, pera aí! Ele é pequeno e disse... Calma! Veito! Veito! Tentar dar um 360 ali! Já pode ver o número! O que é isso? Quase lá! Quase lá! Vamos lá para a rampa! Vai lá! Super rampa! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Já foi! Ah! Tem um helicóptero aqui! Ah! Você apareceu aqui já! O que é esse helicóptero aqui? Não é? Vou pegar o vermelho aqui! Calma aí! Calma aí! Vamos! 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 Cadê você? Tô aqui! Tô aqui! Tão papinha! Tão papinha! Tão papinha! Tão papinha! Vambora! 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 Ó! Eu tô 3x por hora! Sem nitros! Ó! Eu também tô sem nitros! Nossa! Tô doou o gráfico! Tô virando um peão! Tô! Eu vou cair em cima do telhado Eu vou cair na rua Tá botando pra carai Cair também Aqui nós estamos na área dos outros camaradas Aqui se nós começa a dar tiro Vai cair aqui Vai cair aqui na rua Bora lá Bora lá Vou matar aí Bora lá Cadê o cara? Olha o mapa Ele tá na frente aqui ó Não bate Vai vai O carro não acompanha o dedo Tô vendo aí Vai 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 Olha ele ali 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 Eu não sei se eu já tô acompanhando aqui ou ele Você parou pra seguir ele? Então Tem um amigo aqui da tarde e do líder Ah você aqui ó O cara foi pra lá Bora lá Bora lá Qual que coloca aquela câmera que eu pulo o azul lá? Olha o C Você vai apertando C e vai mudando Nem é Você é dentro do carro aí Qual a câmera que você fala? A câmera alta Ah é V velho Ah tá Vamos lá Vamos lá pro outro lugar agora Sem ser o da rampa Ou drop Claro Vê lá Vê lá Ah bugou Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Qual o que? Olha o drop Vamos 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Por que tá todo ali Nem tô me vendo Nem tô me vendo Ah tá With us Ah fui preso Ah Tá me tirando Tem que esperar 1 minuto e Ah Só porque eu atropelei Só porque eu atropelei o inocente procurando eu sei não sei se ficar aqui carro aqui zé empurra nos outros zé então eu sei que eu vou lá na primeirinha lá já aí ah eu tô preso então vou mostrar pra geral aqui como que é então nem tá na cadeia lá então nem tá na cadeia então vou mostrar aqui pra geral como é que é ó tem que ser assim ó vixi fodeu não vai dar não deu não gente agora não vou tentar agora vai dar outro pelo esse camarada que ele é folgado passa muito rápido não tem que ser rapidinho senão o carro toma vou seguir a freio tem que ir devagar eu já tô lá no outro te marcando aqui ó no outro eu tô nem vai descer aqui lá pra ouvir ó que fumado hein lá ó ele já tá vindo de moto cara os cara tá me empurrando aqui ah tô ligado você tá vindo de carrinho pô velho calem vai tô aí 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 tá aí agora eu tô te vendo aí que eu saí daqui sabia que lembra que ele é vamos sair celerado tem que sair celerado tá ligado ó ó ó meu carrinho é cabuloso tá ligado o gráfico tá meio pichado tá meio foda ó ó ó vou conseguir talvez eu vou conseguir tá em pé nem vou nem vou nem vou nem vou ó sai rolando tudo bem parece que eu baquei numa pedra aí ó vou cair na rampa ainda vou cair na rampa ainda ó ó eu tenho que é que eu também nada eu caí lá embaixo vixi vou do carro não tá ah eu caí ah que cana foi três foi três tá no meu e3 tô velho esse tá no meu e3 tô não tem que tomar deu tô lá deu tô lá despedindo meu carro aqui velho aí vamos ver outro lugar que tem vamo lá no tubo lá ó tubo vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo vamo tubo tubo vamo 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 rápido vamo ae vamo ae vamo ae vamo ae é ali ó ali ó vamo tem carro aqui ó vamo tem carro aí vamo vamo ti vamo 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 ae isso aqui tem que ser de carro tem que ser de carro tem que ser de carro já foi já foi trago e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu tô meio rodando é capotando o bagulhete aqui maluco o carro tá caindo tá caindo ó tá caindo cheguei vixi ó o bavar sendo aí aí calma aí calma aí o 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